Fala, manos! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2025 Mobile. Como vocês sabem, chegou um pack aí pra você comprar com técnico duplo ímpeto a alguns jogadores. Chegaram jogadores gratuitos, chegaram novos destaques da semana. E será que vale a pena esses caras? Quem são os melhores pra contratar? Então já chega deixando o like aí se você ficou curioso. Quer saber se vale a pena ou não comprar esse pack? Eu vou dar a real pra você nesse vídeo. E também não esquece de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá? Me segue aí, arroba JLSport. Eu sempre estou postando coisa nova por lá. Então pra não ficar por fora de nada, me segue e se inscreve aqui no canal. Agora vamos nessa, ver quem são os melhores pra contratar essa semana no eFutebol 2025 Mobile. E bom, manos! Como todos vocês sabem, chegaram destaques novos pra gente ver aí e contratar. Então, o que é que acontece? A gente vai analisar primeiramente esses destaques. Que são jogadores que dá pra obter três cartinhas. No giro grátis você consegue um, tá? E também você consegue aí dar mais três giros com moedas. Então você consegue aí pegar pelo menos até quatro destaques da semana. E o primeiro aqui que a gente tem é o Verbruggen, tá? Ele é um goleiraço, tá pessoal? Porém, ele não tem nenhuma impulsão. Então isso dificulta demais, né? A gente colocar esse goleiro como titular. Porém, ele vindo semana A, isso é muito bom. Porque ele veio com reflexo bom, alcance bom, defesa do goleiro bom, bom talento de goleiro, tá? Só um encaixe de goleiro ali que tá meio abaixo, né pessoal? E o seu alcance, que é justamente a sua impulsão junto ao alcance total, ajudaria demais. Porém, ele tem 1,93m, é um cara também que não é baixo, né? Um cara bem alto. Então, essa impulsão quebra um pouco. Mas dá pra colocar assim, ele vindo semana A, setado. Geralmente, os jogadores ficam muito bons, tá? Então, é uma cartinha interessante que dá pra usar no seu time aí como jogador, pelo menos, reserva, tá? Se você já tem um goleiro melhor. Se você não tem, cara, pode colocar que ele vai defender muito durante essa semana. Depois, eu não sei como é que vai ficar. Então, pessoal, ele é um goleiro que joga no Brighton, né? Então, é um time aí da Premier League que não vai ter, digamos assim, tantas vezes ele vindo semana A. Como vocês estão vendo, a última vez que ele veio semana A, olha só o tempo ali no gráfico, mano. Lá em cima no gráfico, ó. Tem um gráficozinho ali do lado. E vocês veem ali que ele tava vindo muito semana C. E aí, ele ficou semana A ali. E depois, ele baixou ali pra E e voltou a subir de novo. E demorou muito pra ficar semana A de novo. Então, é um jogador que sempre vai estar oscilando pra não vir semana A. Então, você já sabe aí que não vale muito a pena, né? Mas, se você pegou, vai colocar aí. Pode ter certeza que vale a pena testar, né? Uma cartinha como essa, tá? Temos também ele. O nosso queridíssimo Udog. Sim, Udog é zagueiro ofensivo, né? Ele joga tanto de MLE como de lateral esquerdo. Uma cartinha interessante. Ele vem ali, ó. Com superioridade aérea, interceptação, cruzamento preciso, passa em profundidade, passa de primeira. Então, uma cartinha interessante aí pra você colocar, né? Pra jogar apoiando no ataque. Um cara que tem boa velocidade, boa aceleração, boa resistência. Também marca, né? Um cara com boa estatura, 1,87m. Tá bom? Então, uma cartinha interessante também aí. Esse Udog, tá? Pra você colocar no time. Achei que vinha o som, veio o Udog. Temos também o Gavi. O Gavi é o critério pra ele vir destaque. Eu não entendi, tá? Mas a galera ficou falando. Ah, é porque o Gavi, depois de quase um ano, voltou a jogar. Mano, se isso é critério pra vir destaque, deveria ter vindo a carta do Neymar também, né? Voltou a jogar. Porque, tipo assim, teve o nosso queridíssimo Pedro, que arregaçou no jogo. Teve o Pablo Torre, que entrou e fez dois. E foi, tipo, um super sub. E aí, trouxeram o Gavi. Mas tudo bem, cara. A cartinha do Gavi é uma cartinha interessante, tá? Não vamos reclamar. Uma cartinha boa. Tem boa condução, bom passe, drible, controle de bola. É um cara que ajuda defensivamente também. Tem bom equilíbrio, boa resistência. A cartinha tem toque duplo. A cartinha tem passe de primeira, passe em profundidade. Então é uma cartinha interessante. Também tem curva para fora ali. E o cara é meio adversário. Você pode colocar até de meio atacante ali, que ele vai ajudar demais. De meio de ligação também ajuda muito. Então é uma cartinha interessante também. O Gavi. Temos também ele, John Stones. O salvador da pátria aí no último minuto de jogo, fazendo gol para o City. O cara tem bom contato físico, boa impulsão, boa resistência, boa cabeçada, bom talento defensivo, dedicação defensiva, desarme. Só não é muito agressivo, tá? E a sua velocidade está até razoável. 77, tá? Tem cabeçada, superioridade aérea e bloqueador. Passa na medida. E passa de primeira. Uma cartinha de zagueiro completa, né? Geralmente os caras do City, os zagueiros do City agora fazem gol direto. Quando os atacantes não fazem, né? Pressionando todo mundo. Guardiola está transformando os zagueiros do City em centroavantes, cara. Os caras são muito bravos. O Gui Guardiola mesmo transformou em lateral. E o bicho é sinistro. Faz gol toda hora praticamente aí. Difícil você ver um jogador assim de defesa fazendo gol direto, né? E o Gui Guardiola está lá, mano. Toda hora macetando. E aí a gente tem o Stones, que no último final de semana se destacou muito. E é uma cartinha interessante. É uma carta boa. Ó, carta completa. Zagueiro completo. Dá para utilizar de reserva ou de titular tranquilamente qualquer time, tá? E temos também agora os dois principais da box, né? O Lionel Messi, que não pode faltar de jeito nenhum nessa análise aqui. E o Lionel Messi, teoricamente, de segundo atacante com essa cartinha. Ele representaria 103 de overall. Porém, na estatística só pega 102. Mesmo você colocando ali um técnico de ímpeto ali, ó. Tá vendo? Aqui ele só pega 102. E aí, com, por exemplo, o The Champs, o Messi pegaria 104, teoricamente, de segundo atacante. Como vocês veem aqui no mapa, é 104. Ou seja, ele teria um overall de um épico, cara. Né? Então é uma carta muito boa do Messi. Como há muito tempo não vem, finalmente uma carta destaque do Messi. Que você pode dizer assim, esse sim é um destaque realmente do Messi, tá? Por quê? Porque a sua resistência não tá tão baixa. Geralmente a resistência do Messi vinha, tipo, é 69, tá ligado? 65 aí, pô, era muito ruim. Mas agora tem um Messi com 77 de resistência. Dá pra jogar quase o jogo todo. É uma cartinha com boa aceleração. É uma cartinha com bom equilíbrio. Bom passe. Dribble, condução, finalização, chute colocado. Meu amigo, carta completa do Messi aí, tá? Carta sinistra. Já vem com toque duplo, já vem com folha seca. Passa em profundidade, passa de primeira. Chute de primeira, chute de longe. Precisão à distância. Então, meu amigo, bateu colocado que essa cartinha é sinistra. É uma carta pra ser titular em qualquer time. É uma carta muito boa, tá? Eu diria comparado a um épico, viu? Uma carta sinistra mesmo do Messi. Carta boa pra caramba do Messi. Muito top. Gostei demais. Carta interessante. Vou atrás também da minha conta aí pra ver. Mais um Messi, né? Pra coleção. Vamos lá. Quanto ver quantos Messi vamos ter até o Messi se aposentar. Harry Kane. Mais um que veio brabo demais. E o Harry Kane pega 103. Colocando qualquer técnico com ímpeto, tá? Ele pega 103. Ele veio com boa finalização. Boa força do chute. Tem uma cartinha fisicamente forte também. 88 em contato físico. Então, uma carta muito boa do Harry Kane. O cara tem cabeçada, tem folha seca, tem superioridade aérea, tem chute de longe, tem precisão à distância, tem chute de primeira, tá? Então, uma cartinha muito boa do Harry Kane também que vale a pena utilizar e colocar no time. Só que ele veio de atacante pivô, né? Se ele tivesse vindo artilheiro, aí sim, mano. Aí sim. Mas atacante pivô não é ruim, não? Então, eu acho o único problema do atacante pivô é que, às vezes, ele fica voltando, né? Por exemplo, Neymar do Santos, né? Se você coloca ele ali, ele fica voltando, às vezes, é hora de ir para o ataque e ele começa a recuar um pouquinho. Eu não gosto muito desse posicionamento, porque ele volta muito para receber essa bola, né? E aí, a gente tem isso aí. Mas, a carta, contudo, é boa demais. Então, para mim, esses são os jogadores em destaque que valem a pena dessa semana. Uma box boa, né? Depois de muito tempo de box ruins, temos alguns jogadores que vieram muito tops. Temos também os jogadores que vieram gratuitos do Arsenal. E nesses, a gente pode colocar treinamento. A gente, primeiramente, tem o Jorginho, que veio de centroavante. Achei isso muito top. E o Jorginho, cara, se você colocar no sugerido, ele pega 99 de finalização. Isso mesmo, incríveis 99 de finalização. E como ele tem essa grande quantidade de estatística na finalização, o que a gente fez? A gente distribuiu na carta. Porque, já que ele veio de centroavante, a gente pode brincar com essa carta dele. O que é que eu fiz? Eu aumentei seu equilíbrio, sua resistência, sua velocidade, tá? Aumentamos ali, também, distribuímos ali, né? Nessa parte, para ele ficar um centroavante realmente que dê para jogar. Porque, como ele é artilheiro e tem uma boa estatura, infelizmente, o Jorginho não tem contato físico e impulsão. Então, o que é que a gente pode fazer com essa carta do Jorginho? Ó, ele já vem com chute longe, controle e domínio, precisão à distância, chute com peito do pé, folha seca, chute com decolagem, chute de primeira. Então, ele tem muitas habilidades de centroavante. Você precisa colocar um superioridade aérea urgente e um cabeçada, porque, senão, a bola de cabeça é praticamente perdida. E, também, o Jorginho não tem contato físico nem impulsão. Então, isso complica. É uma cartinha grátis, é uma cartinha para quem está começando, é uma cartinha para brincar, é uma cartinha para evento. Por exemplo, está rolando um evento aí da Inglaterra. Então, você pode utilizar ele nesse evento, mas, para ser reserva nem titular, é muito difícil, tá? Carta dificílima de ser usada. Muita gente vai dispensar para transformar em ímpeto. Inclusive, eu serei um deles, tá? Temos, também, o Kai Havertz. O Havertz veio de lateral. E o Havertz, eu acho, digamos assim, até usável, tá? Porque ele veio de lateral ofensivo. Então, é uma carta que a gente coloca mais velocidade nele. É uma carta que a gente tem uma carta com mais resistência. É uma carta ali que a gente tem ele com um passe legal e tudo mais. Então, uma carta que vem com chute de longe, toque calcanhar, passe em profundidade, cruzamento preciso, afastamento acrobático, superioridade aérea, bloqueador, tá? Então, carta que veio com boas habilidades e que dá para até usar, sim. Quem sabe, colocar até na reserva de alguns times, né? Então, é uma cartinha que dá para usar. Então, agora, vamos para a ficha dos dois, tá? Lembrando que eles mudaram de posição por causa desse evento do Halloween. Eles que escolheram essas posições, tá? Então, a ficha do Jorginho, cara, para mim, o treinamento é esse, ó. É quatro no chute, dois no drible, onze de destreza, onze de força nas pernas. E o Havertz, tá? O treinamento é esse, seis no passe, seis de destreza, dez de força nas pernas, quatro de força na bola aérea e oito de defesa, tá bom? Então, para você conseguir jogar com o Havertz, tá bom? Ele precisa somente colocar a cabeçada ali, já que ele tem passe em profundidade, né? Você pode colocar um passe de primeiro, passe na medida também, tá certo? Já vem que o cruzamento precisa, então, nem precisa colocar tantas habilidades, ok? Agora nós vamos para o jogador que veio em destaque, né? E eu preferi falar dele dessa box, que é a box da Turquia, que é o Ozzyman. Eu preferi falar dele aqui do que do destaque, porque aqui eu consigo transformar a ficha, eu consigo mexer, eu consigo deixar do jeito que eu quero, eu consigo colocar a habilidade. Por exemplo, o Ozzyman, ele vem com cabeçada e superioridade aérea. Ele não tem ali, por exemplo, chute com peito do pé, chute ascendente, curva para fora, então você pode colocar essas habilidades nele, que ajuda demais, tá bom? É uma cartinha interessante, ó. Do jeito que a gente treinou, ficou muito brabo, e o treino tá assim, onze no chute, quatro no drible, sete destreza, sete de força nas pernas, seis de força na bolária. Sobrou um, taquei no goleiro um para ganhar mais impulsão. Ele ficou com 93 de impulsão, então vai ficar muito bom, cabeceando. Ele é um jogador com boa estatura, 1,86m, tem cabeçado 86 ali, ó. 90 de finalização, 93 de velocidade, 91 de aceleração. Ficou uma cartinha muito braba, mano. Então sim, o Ozzyman aí dessa box da Turquia, vale a pena também, tá? Nós temos agora os jogadores que vieram do pack, tá? Vamos falar sobre esse pack e se vale a pena ou não contratar. Bom, galera, o pack é um pack interessante, porque a gente tem um técnico com estilo de jogo dos melhores que existe, que é o contra-ataque. Pra mim, o contra-ataque, o contra-ataque rápido e o pós-de-bola são os três principais estilos de jogo e os que mais funcionam e os que mais todo mundo usa, porque realmente dá pra jogar, né? E pra mim, o melhor é o contra-ataque, porque eu consigo atacar e defender bem, né? Eu tomo pouco gol. Tá aí de prova o evento, né? Que eu joguei, que foi o evento aí de ranking da FIFA. Eu só tomei 5 gols. Então, isso é uma prova por causa do estilo de jogo, né? Eu joguei mais de 40 partidas. Então, tomar só 5 gols é incrível, né, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, esse estilo de jogo, tá? Contra-ataque 88, que vai aumentar muito, né? O overall dos seus jogadores. A gente tem duplo ímpeto, ele aumenta mais um em aceleração, que é muito bom, e mais um em condução ali, que também é muito bom. Jogadores de ataque ali, meu amigo, vão ficar tinindo com esse técnico. Então, sim, vale muito a pena, tá? E, além disso, ainda vem alguns jogadores, né? Pelo técnico só, não. Porque, tipo assim, 1.500 no técnico é sacanagem. Mas aí vem alguns jogadores que também dá pra usar, pessoal. Então, o pack, ele se completa. Eu acho que tá muito caro. Deveria ser pelo menos mil moedas, tá? Eu achei caro. Mas, eu vou pegar, né, por causa do técnico, tá? Que é o meu estilo de jogo. Eu só tenho o The Champs. A gente tava esperando chegar mais técnicos com contra-ataque. Recomendo que vocês peguem também, porque é um bom estilo, é um técnico bom, tá? E quem são os jogadores que valem a pena aqui dessa box do Arsenal? Bom, vamos começar aqui pelo Calafiore, né? Que, pra mim, é um que vale a pena, o Calafiore. É um jogador interessante, 1,88m, um zagueiro bom, fisicamente forte, né? Tem bom contato físico, um zagueiro alto, um zagueiro que tem cabeçada, superioridade aérea, um zagueiro que tem até folha seca, né, mano? Recomendo você colocar ali um bloqueador, que ele não vem com bloqueador, né? Então, recomendo colocar um bloqueador nele, tá? Vai ser uma cartinha bem interessante aí. Esse Calafiore, tá bom? Então, uma cartinha boa. E o treino ficou assim, ó. 6 de força na bola aérea e 3 de defesa, apenas, ok? Por quê? É isso aí e nada mais, tá? Pra você ter um Calafiore brabo na defesa. Outro cara que vale a pena desse pack é o Declan Reiss. O Declan Reiss, eu não gosto muito desse estilo versátil dele, mas é uma cartinha interessante e, pra mim, o treino é automático. Você pode treinar no automático, não precisa fazer nada na ficha, não. Treina no automático mesmo porque a carta tá muito braba, tá? É bom defensivamente, tá? Ajuda até armando jogada, chega ali também no ataque. É uma cartinha muito interessante o Declan Reiss. Ele tem chute de primeira, passa na medida, passa aéreo baixo, tem interceptação, bloqueador, recomendo a superioridade aérea e a cabeçada, tá? Pra você colocar nele, já que ele também não tem muita impulsão. É uma cartinha com 1,85m, não tem muita cabeçada, então coloca a cabeçada e a superioridade aérea. É essencial. Foi isso que eu fiz no meu Patrick Vieira e ele tá sinistro, tá? Porque sem a cabeçada e superioridade aérea, o Patrick Vieira, mesmo sendo alto, ele perde bola até pro Maradona, então fica complicado, tá bom? Então é uma cartinha top pra você usar aí. Outro cara que veio bacana é o Salibar e sempre vem top, né? E a ficha do Salibar eu fiz desse jeito, cara. Vai ficar muito rápido. 90 de velocidade, 92 de contato físico, Salibar é mais um que ele já vem completo. Ele já vem com cabeçada, superioridade aérea e bloqueador. E vem com passe na medida. Recomendo você colocar um passe de primeira, tá? É uma cartinha que é interessante, fisicamente forte, zagueiro alto, zagueiro defensivamente muito bom, tá? E a ficha tá assim, 7 de força nas pernas, 8 de força na bola aérea e 10 de defesa pra você ter um Salibar brabo e absurdo. Outra carta que dá pra usar muito bem é o Bukayo Saka. No Saka, a gente equilibrou velocidade, dible, finalização, condução ali, e a sua resistência e o seu equilíbrio, tá? Então a gente deixou um Saka muito brabo, vai jogar o jogo todo, jogando nas duas pontas, esquerda e direita, nas MLE e MLD, tá? Esse Saka também faz até lateral, mas eu acho isso um absurdo você colocar uma cartinha dessa como Saka na lateral, sacrificar ele ali, não gosto muito não dessa ideia. Carta muito boa, a ficha tá assim, ó, 8 no chute, 3 no passe, 7 no drible, 4 de destre, e 9 de força nas pernas, tá? Uma carta que já vem com 360, já vem com corte de calcanhar, passe de primeira, tá? Eu recomendo ali o passe na medida, passe em profundidade, toque duplo e folha seca, tá? Se você puder colocar essas habilidades, são muito importantes. Se você puder colocar também um precisão à distância e um efeito de longe, né? Nas 5 habilidades ali, ó, que você puder colocar, vai ser muito interessante. Por quê? Ó, efeito de longe, precisão à distância, que é pra você poder bater colocado com mais qualidade e acertar mais o gol, tá bom? Quando você puxar pro meio. Toque duplo e folha seca, essas são 4 habilidades. Por quê? Geralmente isso é muito importante pra você fazer um toque duplo ali e já emendar com folha seca, tá com um chute fenomenal. E já ele já vem com o passe de primeira, então você coloca o passe em profundidade pra completar ali as 5 habilidades extras no Bokai Osaka. Cartinha boa, cartinha interessante demais. Outra carta que tá interessante é o Odegaard. O Odegaard veio de orquestrador, e olha só essa ficha, cara, ele não é muito rápido, mas é uma carta que tem equilíbrio muito bom, boa resistência, bom passe, bom drible, boa condução, bom controle de bola, chute colocado muito bom também, bom talento ofensivo. É uma carta que já vem com precisão à distância, chute de primeira, passe em profundidade, cruzamento preciso, curva para fora. Recomendo o efeito de longe, o toque duplo e o folha seca, tá? Pra você colocar nessa carta e também o passe de primeira, já que ele tem o passe em profundidade ali, tá bom? Recomendo demais. E a ficha ficou assim, 5 no chute, 7 no passe, 6 no drible, 10 de destreza e 6 de força nas pernas, e o Odegaard vai ficar sinistro. Então, pra mim, galera, esses são os jogadores que valem a pena colocar aí pra jogar dessa box do Arsenal. E, teoricamente, esse Odegaard pegaria 102 de meia atacante, tá bom? Então, assim, as cartinhas muito boas mesmo pra você utilizar aí do pack do Arsenal, pra mim, são esses daí. Esses jogadores muito bons, muito tops, muito absurdos. E nesse domingo, galera, vem 3 jogadores épicos e a gente já sabe quais são os ímpetos deles e também, basicamente, os níveis ali que eles vêm. Então, pra mim, essa é uma box pra você passar, tá? Mas, quem gosta de jogadores como o Berbatov, que é um jogador inédito, vai atrás. Eu mesmo vou atrás porque é um jogador inédito. A gente tem aí o Berbatov. Esse Berbatov provavelmente vai pegar 104, tá? Ele vem com instinto artilheiro, eu repeti o instinto artilheiro ali, provavelmente vai ser 31 níveis e essa vai ser uma ficha teórica do Berbatov. Pode ser que mude daqui pra domingo, mas essa é a cartinha dele, A cartinha do Berbatov vai pegar 104 de geral. É uma carta de atacante pivô, é um centroavante ali que é alto, né? 1,89m. Velocidade da aceleração tá ok, boa força do chute, boa finalização, bom talento ofensivo. É uma cartinha que tem toque duplo, mas não tem muito drible e, cara, assim, tem superioridade aérea, tá? É uma carta interessante, mas eu, pra mim, eu acho que é uma box pra você deixar passar. Uma carta interessante dessa box é o Denis Lau, tá? Que também vem. O Denis Lau, ele é muito rápido, é uma cartinha muito incisiva, é uma cartinha que é muito forte, no jogo de bola aérea, apesar de não ser tão alto. Ele tem boa impulsão, ele tem boa cabeçada, boa resistência, boa velocidade, boa finalização ali. Então, é uma cartinha muito braba. O Denis Lau, quando vem, ele vem muito bugado. E é uma cartinha que vai ter provavelmente 31 níveis também, tá? Ele vem com agilidade mais 2, a gente colocou ali no ímpeto, segundo ímpeto, extinto artilheiro, pra aumentar sua finalização ali também. E provavelmente vai ser essa aí, basicamente a ficha do Denis Lau, tá? Uma cartinha aí que vem desse jeito aí, pegando 104. E, por último, o Bear Camp, né? O Bear Camp, eu nunca gosto da gameplay dele, porque eu achei ele meio lento, tá? O Bear Camp. E essa é mais uma carta do Bear Camp, que sim, eu acho que não vai valer muito a pena não, a não ser que daqui pra domingo, a Konami também mude essa carta dele. Ele vem com fantasia mais 2, eu coloquei ali um extinto artilheiro, porque ele vem ali de atacante pirrô, Centroavante. Então, uma carta bem interessante aí também. Vem com toque duplo ali e tal, mas pra mim, os 3, né? Dessa box aí, é uma box pra você realmente olhar e dizer assim, eu não quero não, enfim. Mas é isso, cara. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo aí. Esse foi mais um vídeo de análise das cartas, mais um vídeo de destaques da semana. Os melhores aí, pra vocês contratarem. Espero que você tenha curtido, se curtiu e gostou, deixa o like e se inscreve, tá? Aparecendo o logo do canal ali e aqui embaixo, vídeos anteriores que tomou o mando do canal. Tamo junto, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.